Os Segredos do Número Mestre 88 Desfrutem! O 88, é um símbolo de estabilidade e abundância. Se você se encontrar com ele, pode ser que encontre uma solução para as suas dívidas. Como pessoa, é altamente adaptável a situações. Flexível, parece instável, mas não perde o equilíbrio. O 88 é considerado um número mestre, pois é formado por uma repetição de um número simples espelhado. Esses números possuem uma energia duplicada, e pessoas associadas a eles tendem a possuir características mais intensas que as demais. Números compostos como 88, na numerologia, são reduzidos a um número simples. Com 88 temos o número 7, pois somamos 8 mais 8 igual 16 e 1 mais 6 igual 7. Assim, além das características do 8 em dose dupla, também temos a presença de alguns nuances do 7. Desses números, o 88 herda, introspecção, análise e sabedoria do 7, e sucesso nos negócios, eficiência e acúmulo de bens materiais do 8. Desta forma, temos uma mistura única de uma visão ampla e cuidadosa com a eficiência necessária para alcançá-la. Pode ser um símbolo que precede a fortuna, mas também serve para avisar que a menos que sejam empregados novos cuidados, prejuízo pode estar a caminho. É também um número singular para se ter como data de nascimento. Nascer em 8 de agosto. Pessoas nascidas nesta data, podem sofrer mudanças significativas no decorrer das suas vidas. Diferente do número 5, que muda bastante por conta do surgimento de novos interesses e alguma indecisão, o 88 como indivíduo segue os seus caminhos até o fim. Eles são apenas ágeis o bastante para usar muitos uniformes diferentes no decorrer de suas vidas. Cada mudança é muito bem calculada. Adaptáveis, não é estranho ver, por exemplo, uma dona de casa e mãe em tempo integral de número 88 se tornar uma mulher de negócios bem sucedida, ou, alternativamente um profissional já bem estabelecido e promissor, que, decide mudar de campo depois de algum tempo. Em contrapartida, para o 88, não há segundas chances. Se eles falam em alguma atividade quase nunca tentarão de novo. Simplesmente a abandonam e procuram alguma coisa nova para fazer. Também gostam de se comprometer com apenas uma ou outra coisa de cada vez. Por esse motivo, são parceiros de negócios confiáveis, assim como amigos e parentes bastante leais. O número 8, cujos traços dão uma ideia de equilíbrio, aparece para você duas vezes. Ele é o número do balanço, ou neste caso, da balança. Mais do que ninguém você está sujeito a colher o que planta, então tente fazer o bem sempre que puder. Tente controlar o seu implacável desejo de vingança. Todos nós humanos, somos seres fracos, e cheios de defeitos, e você não é uma exceção a isso. Você deve perseverar ante as suas falhas, desapontamentos e acidentes, em frente de peito, os desafios que eles podem trazer. Não se comprometa com mais coisas do que pode fazer, de modo a reduzir a chance de prejuízos. Apesar de trazer equilíbrio e abundância a qualquer labor, o 88 te inclina especialmente ao ramo da lei, tanto jurídico quanto judiciário. Vejamos o que o número 88 significa também para você que não nasceu nesta data. O número 88 no amor. Se você se encontra em um momento ruim, quando vê este número, seja a solidão ou um mau relacionamento, isso logo mudará. Se conhecer uma pessoa nova neste período, ela será muito importante para a sua vida. É tempo de abandonar aquilo que pertence ao passado e começar coisas novas. O seu lado emocional melhorará bastante no futuro próximo, talvez feridas antigas enfim se fechem, ou pelo menos se tornem mais toleráveis. Os espíritos informam que você não está sozinho ou sozinha e que tudo vai melhorar. Também ame mais e confie mais em si mesmo. Amor próprio é muito importante. É uma ótima época para se apaixonar por si mesmo, como você nunca se amou antes. Abrace as mudanças. O 88 no dia a dia. Se o 88 começar a aparecer em abundância na sua vida ou em algum lugar bastante evidente, é sinal de boa sorte. Siga o seu coração. Não tenha medo de mudanças que podem aparecer no caminho. Elas podem ser para o melhor. Dias melhores virão em especial no âmbito das finanças. Se você já se encontra em um período positivo e próspero, é um lembrete, de que você precisa cuidar bem, do que você já tem, e planejar para o futuro. A sua tenacidade será testada muito em breve. Um desafio está a caminho e pode ser que você saia dele numa posição ainda melhor. Ajude os seus amigos se eles estiverem numa situação desoladora, mas cuidado para não ser generoso demais. Não são poucos os oportunistas que fariam de tudo para se apossar dos seus dons únicos. E ative as notificações para não perder nenhuma estreia aqui do canal. Até a próxima.